Olá, estamos de volta com mais um Meon Entrevista, hoje para falar de segurança e falar de política. Estou recebendo o delegado doutor Hugo da cidade de Caçapava. Tudo bem? Prazer em ter com a gente aqui no Meon. Tudo bem, é um prazer meu estar aqui para falar com você e para falar com o pessoal que nos assiste. A gente vai falar bastante de segurança, vai falar de política também, né? Até porque o delegado foi candidato a deputado estadual nas eleições de dois mil e vinte e dois. Estamos no ano eleitoral agora, né? De eleições municipais. A gente vai falar sobre esse assunto daqui a pouquinho. Mas vamos conhecer mais o doutor Hugo, quem é o doutor Hugo? Se apresente aí, por favor. Eu sou mineiro, já estou em São Paulo há vinte e um anos, vim pra cá logo que eu me formei em Belo Horizonte e vim fazer cursinho em São Paulo, passei no concurso público aqui, vim trabalhar como delegado no Vale do Paraíba e litoral. Comecei em Caraguá, trabalhei em São Sebastião, atuei na Dizze do litoral norte inteiro, depois dos ataques do PCC a gente subiu. Nós viemos pra São José dos Campos, trabalhei na DIG, na Dizze de São José. Depois eu fui em dois mil e sete pra Taubaté, trabalhei de dois mil e sete até o meio de dois mil e nove em Taubaté. Depois retornei pra São José dos Campos, trabalhei em todos os distritos praticamente da cidade. DIG diz de novo e agora vai fazer quatro anos que eu estou em Caçapava. Tem alguma coisa do mineiro ainda que o delegado carrega ou não? Tem a família só. A família mineira. Mas de vez em quando um pãozinho de queijo, alguma coisinha, uma comidinha mineira? Tem, tem. Mas todo mundo gosta, né? O pão de queijo, uma comida mineira, um queijo, né? Picanha de mineiro, que a turma fala, né? Que é o queijo. Isso a gente gosta, mas todo mundo gosta, né? Quem não gosta. De onde é lá de Minas? Eu sou de Carmo de Minas, próximo a São Lourenço. Carmo de Minas, São Lourenço. Aquela região ali é muito boa, né? É, a região... Circuito das Águas ali, né? Não sei se é chamado Circuito das Águas, mas... É, é. É uma região muito boa, mas é bastante frio, né? Eu que já estou em São Paulo há 20 anos, eu não acostumaria voltar a morar lá, não. O delegado trabalhou no Litoral Norte, São José dos Campos, Caçapava. Há muita diferença, assim, se a gente pegar uma região litoral, por exemplo, pra um delegado trabalhar e região aqui do Vale, tem muita diferença ou não? A diferença é, basicamente, de estrutura, né? As delegacias aqui de cima são mais estruturadas que lá embaixo. Pelo menos era, né? Mas eu comecei lá em 2005, se não me engano, 2005, comecei a trabalhar lá. Então, a estrutura daqui de cima era melhor. Agora, eu não sei como é que está lá embaixo. E efetivo, né? A gente tinha um efetivo maior aqui, tanto é que eu saí da diesel lá, na época a gente tinha... Tinha, se não me engano, quatro policiais. A diesel daqui tinha quase 20. Mas também, proporcionalmente, a população de São José era maior na época, né? E no litoral tem essa concentração maior no período de temporada, né? Inclusive, há um reforço policial nesse período, né? Sim, todo ano tem. A Operação Verão, que chama, né? Onde, após o Natal, vai efetivo tanto das polícias civis e militares para o litoral. O delegado já tinha essa vontade de entrar para ser um delegado, para trabalhar na segurança, quando era pequeno lá em Minas? Como é que surgiu isso para você? Então, meu pai conta que, quando eu era pequeno, que eu queria ser policial, mas queria trabalhar na rota. E meu pai, como aquele agricultor interiorano, né? Que meu pai mexia com a agricultura e era um homem simples, ele tinha medo. Falava, imagina, você vai para São Paulo, vai trabalhar na rota. Ele via a rota pela televisão, né? Então, não deixou eu prestar o concurso para a polícia militar, que eu queria prestar para a polícia militar. Aí, eu fui fazer direito, depois que eu passei na faculdade de direito, eu falei, agora eu que escolho o que eu vou fazer. E já tinha me formado, aí eu optei pela carreira de delegado de polícia. Já fez, prestou o concurso, foi ser direto delegado ou trabalhou como investigador antes? Teve uma outra carreira antes de delegado? Não, fui direto para delegado. De delegado. Já era o objetivo mesmo? Sim, sim. E a cidade de Caçapaba? Aliás, o Vale do Paraíba vive aí um momento, assim, muito delicado em relação à criminalidade. A gente tem visto aí muitos homicídios, enfim, alguns enfrentamentos, né? Inclusive, polícia com bandido, pelas informações que a gente sempre está noticiando. Como é que está a região? Porque é uma região realmente complicada, acredito, né? Para quem está na área da segurança desenvolver o seu trabalho. Eu acredito que o Brasil inteiro está sofrendo com a audiência de custódia, né? Como a gente estava conversando anteriormente, eu acho que essa audiência de custódia, ela propiciou um aumento significativo na violência. Porque nós temos casos, inclusive, de furtadores, que o rapaz já tem duas, três, quatro passagens e que ele é preso pela polícia, passa a audiência de custódia e vai para a rua de novo, né? Quantas vezes que esse cara tem que furtar para ser preso? Ele vai preso? Então, quando você gera impunidade, você gera insegurança pública. O delegado pode prender, mas não pode segurar ele lá dentro, porque a justiça pode soltar. Seria mais ou menos isso. Casos de tráfico de drogas, por exemplo. Por exemplo, você pegou o cara em flagrante hoje, se a quantidade não foi exagerada de droga e ele não estiver envolvido com organização criminosa, muito provavelmente, se for a primeira passagem dele, ele vai ser solto. Só que nós temos algumas pessoas que traficam há muitos anos, só não foram presos anteriormente. Então, não é porque é a primeira vez que ele está sendo preso que ele faz jus a essa liberdade provisória, né? Então, eu acredito que essa impunidade gerada, muitas vezes, pela audiência de custódia tem aumentado e aumentado em muito a criminalidade. Eu acho que é o maior aliado do aumento da criminalidade e a audiência de custódia. Estou conversando aqui no meu entrevista com o doutor Hugo, delegado na cidade de Caçapaba. Doutor, a gente tem visto também, aproveitando, ainda falando sobre segurança, antes de entrar na política, que muitos jovens se envolvendo com o crime, né? Esses dias mesmo, noticiamos, garoto de 16 anos, cedo morto, confronto entre o pessoal da criminalidade, né? E esse jovem, como é que dá para fazer? Como é que o entendimento que vocês da segurança têm em relação a esses jovens? É o que a gente fala, a gente não tem prazer em prender, né? Crianças, muitas das vezes, de 12, 13 anos, e jovens por tráfico, por qualquer crime que seja. A gente tem que prender, né? O prazer a gente não tem. Porém, eu acho que falta perspectiva, eu acho que falta esperança. Você pega um garoto aí de uma comunidade, um garoto que mora numa comunidade, que o pai é humilde, que a mãe é humilde, muitas das vezes desempregado, sem estrutura familiar, e que vai para a escola e ele sabe que ele vai fazer no máximo um segundo grau, que ele não pode fazer uma faculdade, que ele não tem perspectiva de trabalhar, de emprego, de nada. Então, o que esse garoto vai fazer? Muito provavelmente vai para o crime. E agora, entrando já numa parte política, né? O doutor Hugo foi candidato a deputado estadual nas eleições de 2022. Teve mais de 20 mil votos, né, doutor? 20 mil, 400 e pouco. Só em Caçapava, né, cidade onde ele está trabalhando há quase quatro anos, foram 15 mil votos ou mais que isso? Foram 15 mil, 400 e, salve-me-me-gane, 63. Tá, aí já dá para perceber que há um retorno da população em relação ao seu trabalho, né? Como que é a sua relação com Caçapava? Como é que está? Então, eu falo que foi amor à primeira vista, né? Eu me apaixonei por Caçapava logo que eu cheguei, porque o povo de lá é um povo muito acolhedor, muito especial, é um povo que me acolheu muito bem, que reconhece muito o trabalho da Polícia Civil, um povo parceiro. Então, eu me apaixonei pela cidade. Nós vamos fazer agora, esse ano, quatro anos que eu estou lá. Então, o relacionamento lá o melhor possível e a gente, a Polícia Civil, a gente faz de tudo, a gente vira noites e dias para a gente fazer o melhor que a gente pode fazer, para a gente entregar tudo que a gente pode entregar para a população. O que te motivou a entrar para a política? Você foi candidato pela primeira vez, né, para deputado estadual, boa votação, inclusive, pelo PL, né? Sim, sim. O que motivou essa entrada para a política? Eu tenho 20 anos já como delegado e a gente já trabalhou em várias cidades, a gente vê a dificuldade que é dessas comunidades, dessas pessoas mais humildes de serem inseridas na sociedade, inseridas, que eu digo dignamente, né, com condições de trabalho e tudo mais. O que eu sapava é pior. O que eu sapava, o que eu vi no litoral de dificuldade financeira, de miséria, que eu vi em São José dos Campos, que eu vi em Itaubaté, Caçapava é muito pior. Proporcionalmente, a população de Caçapava, ela sofre muito mais com desemprego, com falta de condições de trabalho, com falta de perspectiva. A criançada lá, os moleques, eles não têm perspectiva nenhuma de ser ninguém na vida. Inclusive, isso que leva muito jovem para a criminalidade lá. Então, eu percebi que só como delegado não dava para a gente fazer a diferença, a gente precisava de algo a mais. E para a gente mudar a realidade das pessoas, eu acredito que só através da política. Então, por isso que eu resolvi vir candidato a deputado. Graças a Deus, a população veio do nosso lado, brigou com a gente, nós conseguimos aí 20 mil, 400 e poucos votos. Uma votação excelente para uma primeira candidatura. Eu sou grato muito à população por isso, principalmente a população de Caçapava, que me deu 15 mil, 400 e poucos votos. E eu acredito que a mudança realmente, a mudança de base, a mudança de segurança pública, você só pode fazer a diferença, você só pode mudar realmente se for através das políticas sociais, através da geração de emprego, através da geração de oportunidades, para dar esperança para esses jovens, para eles serem alguém na vida. E o delegado pretende continuar investindo na carreira política? Por exemplo, nós estamos em um ano eleitoral, de eleições municipais. Viria como pré-candidato a prefeito, por exemplo, eu não sei quais são as suas intenções, mas passa pela cabeça isso? Sim, sim, passa pela cabeça. Eu acho que Caçapava precisa de uma mudança muito grande. Nós temos vários gargados ali, vários problemas, principalmente a saúde, a saúde de lá, eu falo que está na UTI, nós precisamos mudar muito a saúde, melhorar a segurança pública com investimento em câmeras, aumento de guarda civil, armamento da guarda, fazer um trabalho sério de segurança pública, e infraestrutura, além de geração de emprego e dar oportunidades para os jovens. Então, eu acredito que isso você só consegue com o trabalho político. Então, a gente tem essa pretensão de pré-candidatura a prefeito, mas isso tudo no momento certo. Muita gente de Caçapava acaba trabalhando em outras cidades, pela falta de oportunidade dentro do município de Caçapava. O que dá para fazer para gerar emprego, para manter essas pessoas em Caçapava? De repente, os pais mais próximos dos filhos podem até aliviar um pouco essa situação que a gente está comentando aqui dos jovens, porque você mantendo emprego na cidade, você segura a família ali, né? O que eu digo é o seguinte, quem sai da capital, quem vem investir no interior, que é a qualidade de vida. E a qualidade de vida, ela vem com saúde, com educação decente, com segurança pública, com infraestrutura, com trabalho sério, com incentivo fiscal. Então, eu acho que você tem que fazer um choque de gestão muito grande na prefeitura, como foi feito em São José dos Campos, como foi feito em Pindamonhangaba, como foi feito em Jacareí. Você fazendo uma cidade melhor, uma cidade mais estruturada, com uma saúde decente, de primeiro mundo, com uma segurança pública contento, infraestrutura, com seriedade, você tendo credibilidade no mercado, atrair emprego, atrair empresa é consequência do trabalho sério. Então, eu acho que se você reestrutura totalmente a cidade, vai chover de empresa em Caçapava. O doutor, como delegado, tem a imagem ligada à segurança pública. Então, quem vai ver a tua imagem, ele vai trabalhar pela segurança do município. Mas, se for prefeito, é muito mais do que isso. Como é que o delegado trabalha nisso, estuda cada assunto da cidade, já tem uma equipe que consegue monitorar o que está acontecendo para te passar? Como é que funciona isso? Porque isso aí vai ser cobrado, não só a segurança. Eu sou de família de políticos. Meu avô foi prefeito, meus primos foram prefeitos, tive tios prefeitos. Então, eu sou... Lá em Minas? Lá em Minas, em Olímpio e Noronha. Então, eu sou praticamente nascido e criado dentro de prefeitura. Graças a Deus, meu primo saiu do último mandato dele agora, no quarto mandato do meu primo. Foi reeleito duas vezes, com mais de 80% de aprovação. E o povo lá já está pedindo para ele vir candidato de novo no ano que vem. Então, a gente está acostumado com essa gestão séria, a gente acompanha, acompanha as pessoas boas. E a vida inteira, acompanhando meus tios, meus primos, meu avô na política. E eu acho que a gente tem muita coisa na cabeça já. Em relação ao governo do Estado, o governador Tarcísio tem a ligação muito forte com o teu partido, evidentemente. Tem essa ligação com ele? Já conversa com ele alguma coisa? Se precisar de um apoio dele, ele apoiaria a tua candidatura, no caso em Caçapava? Tem essa ligação com o governador? Então, a gente tem mais ligação com o pessoal do PL, com o André do Prado. Temos ligação com o Felício também, porque já é bastante conhecido da gente de São José dos Campos. Quando ele era prefeita, eu trabalhava aqui em São José, então a gente tem uma proximidade. O Tarcísio, a gente está começando a se aproximar. Eu acho que ele não apoiaria por causa da prefeita, que é do partido dele. Então, tem toda uma questão de partido que pode... Uma questão partidária que pode emperrar um pouquinho, mas superado as eleições, eu não vejo nenhum tipo de problema, de relacionamento. Até porque em Caçapava, a prefeita fez campanha para o Rodrigo Garcia. Quem fez campanha para o Tarcísio foi eu. Quem fez campanha para o Tarcísio foi o PL que fez. Sim. Ela, na época, era do PSDB, então ela fez a campanha para o Rodrigo. A gente, inclusive, na época do Bolsonaro, com o Tarcísio e o Felício, nós adesivamos 1.300 carros em Caçapava. Foi o maior adesivarço da história de Caçapava. Nós fizemos uma carreata lá para o Tarcísio de mais de 600 carros. Então, o apoio em Caçapava, quem deu para ele foi a gente, foi o nosso grupo. A prefeita fez a campanha para o Rodrigo. O Rodrigo ficou em terceiro, para governador. Então, acho que superada as eleições por questões partidárias, eu não vejo qualquer óbvio que a gente possa ter um excelente relacionamento e conversar bem. Ele me recebe muito bem, já estive com ele duas vezes. é um homem muito sério, muito íntegro, é muito educado, competente. Então, eu acho que tem tudo para dar certo. Doutor Hugo, já temos alguns, por exemplo, hoje na Câmara, alguns vereadores se aproximando ou possíveis candidatos à vereança se aproximando também. Dá para montar um time, se caso confirmar uma candidatura, prefeito? É, a gente tem conversado bastante com muita gente. Nós temos hoje aí mais de 60 pessoas querendo vir candidato a vereador no bloco nosso. Nós temos dois vereadores eleitos que a gente acredita que podem vir para a reeleição, que provavelmente devem, na janela agora de março, devem vir para o PL. Então, o PL já deve ganhar dois vereadores de Passapava imediatamente. Temos alguns outros vereadores que estão acenando apoio à candidatura do PL. Então, eu acho que a tendência é conseguir fazer uma bancada muito forte. O PL, se Deus quiser, vai vir muito forte na chapa de vereador. A ideia nossa é fazer três. E com um trabalho bem feito aí, com o apoio do Bolsonaro, com o apoio do André do Prado, presidente da Assembleia, que é muito amigo nosso, tudo. A gente tem o sonho de fazer quatro, de ser o partido que mais fez vereador na história. Passapava hoje tem dez vereadores, pode ter onze agora, né? É, vai vir com onze. Vai vir com onze. Então, aumenta mais uma oportunidade, para você aumentar uma bancada. Preparado para uma caminhada, se realmente confirmar uma candidatura a prefeito, que agora é tudo pré, né? Pré-candidato. Mas como é que vai ser? Tem aí a sua função como delegado e uma campanha? Tem que se afastar, né? Se confirmar uma candidatura, é isso? É, confirmada a candidatura, eu me afasto dia 6 de junho. Tá. A gente, quatro meses antes da eleição. Então, é, a gente está preparado para tudo, né? Quem está preparado para a polícia, está preparado para tudo. E a gente gosta bastante, né? O que eu disse, eu sou de família de políticos e, graças a Deus, a minha família deu muito certo no sul de Minas, na política, no executivo lá do sul de Minas, de Olímpia e Noronha. E a gente vem com um pensamento bom. Política está na veia, né? Está na veia. A família de políticos, né? Meu avô foi uma grande liderança do antigo PFL no sul de Minas, né? Meu avô recebia deputados, senadores, tudo no gabinete dele, lá na fazenda que ele tinha. Então, desde que a gente era criança, de dois, três anos, que a gente convive no meio político, né? Então, a gente aprendeu a amar a política, aprendeu a gostar e começamos na eleição passada, né? E agora, a gente não pretende sair mais. Bom, só para a gente finalizar, né? O outro lado do delegado, né? Gosta do quê? Gosta de futebol? O que gosta de assistir, passear? Gosta de pescar? O que dá para falar de um pouquinho de lazer? Eu gosto de futebol, de assistir futebol, né? Gosto bastante de filmes, né? De séries, filmes. Até a minha mulher brinca, fala, nossa, mas você já trabalha na polícia, chega aqui, você quer assistir filme policial? Filme de tráfico, filme de... É, imagina que quem joga futebol, chega em casa e vai assistir o futebol, né? Então, acho que é a mesma coisa, né? Então, eu gosto disso daí, mas eu gosto muito de conversar com as pessoas, gosto de frequentar as igrejas, né? De todas as religiões, eu vou, frequento a igreja católica, vou na evangélica, eu gosto de ter aquele momento, aquelas duas horas, de agradecer a Deus, de tudo que tem feito na vida da gente, né? Que eu acho que agora a gente só tem que agradecer, é o que eu falo, eu agradeço a Deus e peço sabedoria. Sim. E saúde, né? E no futebol, torce para algum time? Eu sou flamenguista. Flamenguista? Eu sou flamenguista. Qual é o sul de Minas, né? Sul de Minas, né? Tem muitos flamenguistas lá. O sul de Minas, até a década de 85, ali passava o campeonato carioca. Isso, exatamente. Eu sou de 75, até meus 12, 13 anos, a gente só assistia Globo do Rio. É, inclusive, muitos jogos aconteciam em Juiz de Fora. Sim. Né? Times do Rio que jogavam em Juiz de Fora. Eu estive em São Lourenço uma vez, já há muito tempo. O Flamengo estava hospedado no hotel, fazendo uma pré-temporada lá. Inclusive, eu fui ao hotel, tirei foto, conversei com alguns jogadores, enfim. Realmente tem essa ligação forte com o sul de Minas. E quem viveu a infância no sul de Minas, na década de 80, pegou o time do Zico, não tinha como não torcer para o Flamengo. Então, a gente vem desde a infância, assistindo a Globo do Rio. Depois, na década de 90, que começou a passar a Globo de São Paulo, lá em Minas. Olha só. Doutor, muito obrigado pelo bate-papo, por ter vindo aqui ao nosso Me Home Entrevista. Estou te oferecendo aqui a edição da revista Metrópole, para dar uma lida. Não tem horário de folga, quando não for assistir o filme, dá uma folheada na nossa revista, no nosso jornal Me Home também. Aqui, falando sobre verão. Próxima edição sobre carnaval. Mas é isso. Muito obrigado por ter vindo. Prazer em conhecê-lo aqui. Prazer, meu. Muito bem. Conversamos com o doutor Hugo, da cidade de Caçapava, delegado em Caçapava. Foi candidato a deputado estadual, pré-candidato a prefeito, foi o nosso convidado. Muito obrigado você que nos acompanhou. Até o próximo Me Home Entrevista, gente. Até lá.